Bora, bora ver isso aqui. Aumenta tudo aí. Neblina, Tokito, Muitiro. Eu não gostei tanto desse personagem. Não que eu não tenha gostado dele. Ele fica B10 depois e tal. Mas até onde eu vi, né? Eu não leio mangá. Mas no começo ele é bem chatinho, né? O Dracon também fez a música dele, pelo que eu me lembro. A gente viu em live. Instrumental, letra, voz, mix e master. Darugitaro Hiroto. Edição? Um monte de gente. Kujas, CGZ, Evil, Yuma. Bora. Bora. E a... quem? Não sei por nome. Cara, eu não consigo ouvir isso e não lembrar do Chorão, velho. É verdade, você é o Flurão, né? É isso, né? Ah, achei a namoro da hora. Só eu, mano? Não, meu recorde também. Não, esse é o Flurão. Legal, assim. A gente parla aí. Talvez seja um Eruz. Só um Eruz. E um Eruz. E um Eruz. E um Eruz. E um Eruz. É só respostas que minha mente comam. Distante, distraído. É tipo de virão. Vem confundir. Olha, esse menino é desse instrumento de arma. Tá bem, velho. Veremos a guerra. Sou o Pilar da Nevo. Os caras só juntos vão 10 anos, né? Vem da hora, assim. Não, o Pilar não perco o tempo. Essa é a minha função. Não sei o que é mais correto. Não posso proteger a vida. Não dá mais por vez. Deixar esse garoto morrer não estaria certo. Foi superior sim. É o chique. Você morre, seu inseto. Tique, tique, arte. Você fala. Céu maldito. Não posso ir. É uma bolha sem respiração. Cara. Vai entrar no refrão. Bota um comentáriozinho. Que não sei se vocês concordam. Não é pra concordar também, né? Mas é um bagulho que eu acho. Quer ver? Tipo, eu senti que a música muda, né? Ela dá esse... Ela sai da entrada, como se fosse crescer. Só que, tipo, ele continua. E esse instrumento de arco que eu tô achando que é o Erhu, aquele que se usa no... Acho que é assim que fala, né? Que usa na trilha de Avatar. Enfim, eu tô sentindo que eles continuaram e deu meio que um desencontro. Eu senti isso. Eu senti, tá ligado? Agora... Tá gostando do vídeo? Não esquece, terça-feira, às oito, a gente sempre tá fazendo live, reagindo. Então, vai lá. Dá play aí. Deixa eu ver. Olha só. Não me surpreende Envolvendo o lugar todo, não imagina Está desonetado, perdido em minha neblina Agora eu sei que sou A confusão acabou Um cheiro tão desagradável De peixes e cemitérios Sabe que eu também estava lutando sempre Se o ar pesar a neva Se aproxima Só tudo aqui caminhou Vem de nebina O meu reino não encontrar Nem nos dar É o fim dessa guerra Pilar da minha Se o ar pesar a neva Se aproxima Vem de nebina Vem de nebina O meu reino não encontrar Nem nos dar É o fim dessa guerra Pilar da minha Ainda não sei irmão seu Meu papel é ser protegido ou proteger Mesmo como 14 anos sem meu dever Os as tiras precisam se fortalecer Vem de neva distante Vem de neva Cara, eu também achei esse olho meio Meio... Não sei lá Se não for que possa me ver Eu fui mais além Não posso perder outro pai também Outra coisa Isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Eu não tenho mais nada de você Fica calmo Eu preciso tentar vencer Afinal de contas Eu sou um pilar Respire e concentra Mas eu perdi meu braço Meu corpo é perdoado Esquarezaço, né? Eu tenho que me esquecer Eu tenho que me esquecer Eu tenho que me esquecer Eu preciso aliviar Meus olhos podem ver O mundo transparente Lá me não acadecer O que é isso? É isso, meu Deus o resto Com vocês daqui pra frente Dei uma cima de mim Irmão, finalmente eu posso ver Agora eu posso entender O porquê eu nasci Eu nasci pra ser feliz Na fã só posso me juntar a Deus Agradeço por cada momento que fui um pilar Se o ar pesado é nevoa Se aproxima Só que o ar que caminhou Entre a minha vida Não é ruim não me encontrar Nem me alusar Assim dessa guerra Pilar da fé Se o ar pesado é nevoa Se aproxima Só que o ar que caminhou Entre a minha vida Não é ruim não me encontrar Nem me alusar Assim dessa guerra Pilar da fé Pilar da fé Esse refrão ficou muito bom mano E essas brincadeiras que ele faz também de... Com a respiração foram duas ao todo Que eu achei muito maneiro Foram bem maneiras Só aquele ponto ali que eu Eu mantenho que eu comentei Eu gostei mano A música ficou boa Legenda pelo Irlã A gente não comentou Mas é Vocês gostam dos personagens? Vocês gostam dos personagens? Comenta aí Talvez eu deixaria estar um pouquinho mais aparente mano Ela não sobressaiu muito né Ou mudando timbre Alguma coisa Ela não sobressaiu muito Pra dar mais peso né Mas eu achei muito maneiro mano Achei também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí